3, 2, 1, no ar o programa do Mister M dos concursos aqui, trazendo pra você hoje, então, no horário nobre aqui do nosso canal, meio de 7, nós temos sempre 3 vídeos por dia, né? Então se inscreva, faça parte da família Mister M. Sempre às 8h e 7h, uma mensagem aí de fé e esperança também, que a gente conversa um pouquinho sobre a espiritualidade. Meio de 7h, meio de 37h, a gente faz aí os 3 vídeos e às vezes às 18h e 7h também um quarto vídeo falando sobre o universo de concurso público. Gente, conforme eu prometi aí, no sábado eu falei sobre a questão de cotas, né? No concurso de auditor fiscal de trabalho, tá? Que está se falando em um percentual aí de 45% pra pretos e pardos. Eu sou absolutamente contra um percentual tão grande, isso sim eu já deixo bem claro, tá? E a segunda polêmica que nós temos no concurso é o início, né, de vagas para cotas para transgêneros, né? Eu acho que índios também, eu não lembro se federal também já tivemos, tá? Mas de qualquer forma, a questão da cota trans aí tem causado uma certa desconfiança aí, ou tipo, muitas pessoas contra, né, mais um tipo de cota em concursos públicos, tá? De qualquer forma, aqui eu não venho trazer essa questão se é ou não lícito, tá? Depois lícito não, lícito é, né? Porque vai ser legalmente, vai ser posto na lei, se é justo ou não, tá? O que eu quero trazer para vocês é que, conforme eu disse, não é... Opa, aqui está na frente da tela. Não é a primeira vez que acontece isso em concurso público. O Rio Grande do Sul, então, foi um estado pioneiro, onde o governador Eduardo Leite, né, que é do PSDB, até eu falei que ele era um governo de direita, que é quem estabeleceu, então, cotas para trans, em 2021. E, na verdade, aí, pelo que eu entendi, ele é um governo de centro, né? Que, basicamente, eu só quis dizer que ele não é um governo de esquerda, conforme o governo atual, aí, que o presidente Lula é o presidente do Brasil, que está tendo em vista essa nova cotas aí para trans. Então, eu só trouxe essa pequena histórica política aqui das cotas aqui no Rio Grande do Sul, tá? Em 2021. Então, não é novidade no universo dos concursos. Aqui no Rio Grande do Sul, já aconteceu todo 2022 concursos nessa forma. Então, eu disse para vocês que eu ia trazer informação. Eu me preocupo muito com a informação para vocês. Muita gente, assim, preocupado com fraude. Ah, vai ter fraude. Vai ter gente dizendo que é trans e não é, sei lá. Muita gente falou isso, né, em canais. Então, o que eu trago para vocês é que como funcionou, né? Como ocorreu, como que foi aqui no Rio Grande do Sul. Então, essa questão que eu trago para vocês, tá? A informação, eu trago exatamente aqui para você na tela. Eu vou colocar como que é o exame de heterodentificação, tá? Que é uma heterodentificação também de transgêneros. E como que foi o número de inscritos para as vagas no concurso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, foi o primeiro concurso que eu passei e fui convocado aí há 20 anos atrás, né? Hoje sou oficial de promotoria. E também eu vou colocar aí o número de aprovados, né? Inscritos e quantos conseguiram, então, a vaga. Conseguiram o mínimo para ir para a próxima fase nas vagas de transgêneros aí. Para a gente colocar para vocês na tela. Deixa eu só entrar aqui, então, na apresentação. Para a gente já colocar apresentado em tela inteira, né? Fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. Apresentar. Vamos lá. Só quem sabe faz ao vivo, né? Aqui. Opa! Já saiu. Acho que cliquei duas vezes. E para colocar em tela inteira, fica mais fácil de você visualizar. Iniciar a apresentação em tela cheia. Apresentar. Vamos ver se aparece aqui para vocês já no tamanho maior. Aqui. Já. E eu vou colocar aqui. Eu vou ficar em tamanho menor para você poder verificar aqui os dados que eu vou trazer. Tá bom? Então, tá, gente. Aí nós temos, ó. Heter identificação transgêneros. Como foi o edital no Rio Grande do Sul, tá? Do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, tá? Foi feita as primeiras chamadas aqui no mês de junho, julho. Um concurso que eu acompanhei desde o início. Aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Então, olha só. Como que foi o edital? Então, a gente traz para vocês aqui primeiro. Olha só o edital. Tá? Do procedimento de hetero identificação para concorrer às vagas reservadas às pessoas trans. Tá? Então, realmente, esse foi assim que saiu no edital aqui no Rio Grande do Sul. Que é o que deve ser utilizado no edital aí, federal, para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, tá? Informações que eu tenho agora é que seria apenas neste concurso, tá? Seria a decisão do órgão. É do órgão do Ministério do Trabalho que tem a intenção de fazer esse concurso nesses moldes, tá? A partir da autorização do Ministério lá, que autoriza os concursos, parece que quem decide, eles cinzentaram, sei lá, quem decide a forma, o percentual, é o órgão e não mais aqui o Ministério. Então, isso é uma decisão, novamente, do Ministério do Trabalho, tá? É a informação que a gente tem aí do Direção Concurso também. Os candidatos que se autodeclararam pessoas trans serão submetidos obrigatoriamente, antes da homologação do resultado no concurso público, ao procedimento de hetero identificação para concorrer às vagas reservadas às pessoas trans. A convocação será por ordem de classificação, em quantativo equivalente ao triplo do número de vagas reservadas para candidatos trans, conforme anexo 2. Então, depois eu vou mostrar o quantitativo de vagas aqui no Rio Grande do Sul, tá? Para o procedimento de hetero identificação, o candidato que se autodeclarou pessoa trans deverá se apresentar presencialmente à comissão especial de hetero identificação. Uma comissão assim como cotas, pretos, pardos e negros, tá? A comissão especial será formada com, no mínimo, um representante de organização da sociedade civil que tenha, né, em suas finalidades, o combate da discriminação e a promoção dos direitos da população trans. Então, terá alguém aí da comissão, né, representando aí as pessoas que combatem aí a discriminação contra pessoas trans, tá? O procedimento da internetificação avaliará um ou mais critérios abaixo relacionados. Então, aqui, esse é o edital, né, que traz para vocês aqui, então, primeiramente, como que funciona aí o exame de hetero identificação de pessoas transgêneras, né? E agora eu vou ficar menor de novo, a gente vai para a segunda fase. Alguns requisitos serão cumpridos. Quais serão? É isso que eu vou trazer para vocês, o que constou no edital aqui no Rio Grande do Sul. Olha só. Próxima tela, né? O procedimento da internetificação avaliará um ou mais critérios abaixo, tá? Primeiro, o reconhecimento social, transição corporal e ou social de identidade de gênero, tá? Então, reconhecimento social, se a pessoa é reconhecida, por exemplo, meu nome é Marlon, sei lá, eu sou reconhecida por Bianca, por exemplo. Então, socialmente, todos me chamam como Bianca, né? A transição corporal e ou social de identidade de gênero. Será que eu sofri uma transição corporal, por exemplo, para me tornar Bianca? Acho que é isso, tá? Perdoe se eu estou errando aqui nos termos, tá? Eu estou tentando ser o mais técnico possível aqui para trazer aqui no concurso público, tá? E ou social de identidade de gênero. Tem a questão da transição social da identidade de gênero também, né? Que é essa questão das pessoas tratarem com um nome que você se identifica. Por exemplo, aqui um pseudonome que eu coloquei para mim seria Bianca. Assim entendidas como conjunto de características que compõem a transexualidade ou a travestilidade vivenciada. Aqui coloca, acho que travesti é quem se veste, né? Como se fosse do sexo oposto. Então, vivenciando essa travestilidade. Item B. A apresentação da certidão de nascimento. Então, são dois pontos, vários pontos a ser analisar. São três pontos. O primeiro é esse que eu disse que é o reconhecimento social. Então, é algo que compõe aí nesse exame. Por exemplo, se eu sou conhecido por Bianca e não pelo meu nome, Marlon, por exemplo, tá? B. A apresentação da certidão de nascimento do inteiro teor. Ou número do protocolo do processo administrativo para retificação. Ou apresentação de documentos com nome social. Carteira de nome social, carteira de identidade profissional, crachás, carteira de estudante, cartão do Vale Transporte, CNH, carteira nacional de saúde, entre outros. Então, aqui eu trago para vocês o que eu acredito, tá? Se a pessoa se considera trans, ela já fez um procedimento de identificação social para um nome que deve constar aí a sua identidade social, na carteira de nome social, carteira de identidade profissional, onde que ela troca o nome, por exemplo, Marlon Ribeiro para Bianca Ribeiro. Por exemplo, em crachás, em carteiras de estudante, você não vai se identificar mais como Marlon Ribeiro, por exemplo, no meu caso. Seria Bianca Ribeiro. Então, se a pessoa faz isso, já fez esse processo, ela apresenta na comissão de heterodidificação. E o item C, escuta de relato de transição do candidato nos casos em que a comissão avaliar necessário. Então, a comissão, olha, eu quero saber aqui como que foi a questão da tua transição aí de gênero, né? Então, a pessoa vai conversar, vai explicar e aí a comissão vai avaliar se a pessoa está mentindo ou não, tá? Então, essa é a função da comissão, saber se aquela pessoa realmente é uma pessoa trans, tá? No procedimento de heterodidificação, a autodeclaração será garantida o contraditório em sua defesa, bem como respeitada a dignidade da pessoa humana. E o outro ponto é o seguinte, a confirmação da autodeclaração não é condicionada à prévia realização de procedimento cirúrgico de redesignação e ou à retificação de gênero ou de nome no registro civil, tá? Então, não é condicionada. A pessoa não precisa fazer o procedimento cirúrgico e nem, tampouco, também, a retificação do nome no registro civil, ainda que tais circunstâncias possam ser ponderadas em favor do candidato quando existem. Então, se a pessoa fez uma troca de sexo, agora eu vou... acho que é isso aqui, né? A confirmação, procedimento cirúrgico, acho que é isso, a troca de sexo, procedimento cirúrgico, acho que é isso, tá? Desculpa se eu, como leigo aqui, estiver errando em algum ponto. Então, eu acho que é isso, tá? Então, a pessoa, se ela fez uma resedegnação aí, troca de sexo, né? Ela tem a possibilidade, né, de que na banca de heterodidificação isso conte seu favor. Assim como se ela já fez a sua alteração de nome e também conte seu favor. Então, você vê aqui que há um critério específico para ser aprovado aí na heterodidificação de trans... como pessoa trans, transgêneros, tá bom? Eu trago essa informação assim pra você saber como vai funcionar, já que vai ter esse concurso, já teve aqui no Rio Grande do Sul, a gente já convive com um decreto-lei onde estabelece 1% das vagas para pessoas trans. Então, é importante aí que a gente saiba, pelo menos, como que vai funcionar. Eu acho difícil, aqui é a minha opinião, aqui é um vídeo um pouquinho mais longo, tá? Agora eu vou mostrar os números de inscritos, mas eu acho que dificilmente alguém vai se passar por trans, tá? Eu acho que, olha, não sei, aqui, principalmente, depende muito, mas aqui no Rio Grande do Sul, a típica cultura gaúcha, assim, do homem, eu acho muito difícil que alguém se passe, se troque pra dizer que é trans pra poder passar num concurso público aí, nesse sentido, né? Tentar enganar diversas pessoas. Tem o convívio social. Como que você vai aparecer depois num serviço público trabalhando em algum órgão, seja onde for, sendo que as pessoas que te conhecem sabem que você não é alguém que é transgênero. Então, eu acho difícil, mas tudo bem. Brasileiro é criativo pra tudo. Passando essa informação inicial que eu trago pra vocês sobre como funcionaria o edital, como eu acho que deve vir o edital de auditor de fiscal de trabalho, né? No sentido, se tiver as cotas de trans, agora nós vamos passar pra outra etapa aqui, ficando pequeno novamente, tá? Que é o número de inscritos aqui no Rio Grande do Sul. Olha só como que foi o número de inscritos, nota de corte, aqui no concurso do Banco Estado do Rio Grande do Sul. A cidade aqui onde que eu pertenço seria Saranduva, Rio Grande do Sul. É uma cidade pequena aqui de cerca de, não chega a 20 mil habitantes. Então, Erechim, uma cidade grande, aí com mais de 100 mil habitantes, tivemos oito trans inscritos. Saranduva, apenas três. Cachoeira do Sul, nove. Encantado, um. Lajeado, dez. Uma cidade bonita, eu gosto de lajeado. Santa Cruz do Sul, uma cidade grande, trinta. Sobradinho, cinco. Cruz Alta, sete. E Juí, nove. Também uma cidade relativamente grande. Santo Ângelo, também onze. Três de Maia, quatro. Monte Negro, cinco. Canoas, ali é Grande, Porto Alegre, vinte e oito. Novo Hamburgo, Grande, Porto Alegre, vinte e oito. Taquara, quatro. Charqueadas, dois. Guaíba, tivemos três inscritos. E Porto Alegre, quatrocentos e vinte e seis trans disputando a única vaga. Veja que em todas as agências, né? Todas as cidades que tem agência do Banho Sul aqui, dessa primeira parte, nós temos mais candidatos, mas eu peguei uma amostra, até mais regiões. Todos tiveram uma vaga apenas. Independente se é Porto Alegre, que é uma quantitativa muito grande de vagas, ou Erechim, ou Saranduva, uma vaga inicial se teve no concurso, tá? Para pessoas trans. E olha só quanto aprovado. Então, inscritos. Tirando Porto Alegre, que foi um número muito grande de inscritos, mais regiões, nós tivemos poucos inscritos. Cidades do interior pequenas, por exemplo, como a minha, apenas três se inscreveram. E olha só como a gente verifica aqui. Apenas quatro cidades de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, seis, sete, dezoito cidades. Quatro cidades de dois, nós tivemos candidatos aprovados, com o mínimo, né? Que era 50% na prova. Então, Santa Cruz eram 30 inscritos, né? Conseguiu nota de corte, ficou 52. Então, acredito que só um passou, tá? E a nota de corte saiu, é só uma vaga, então saiu só o do primeiro candidato da vaga mesmo, tá? E o restante é sem aprovação, porque não conseguiram nem um mínimo de 50%. Por exemplo, aqui, ó, Canoas, então, 77 foi a nota de corte. Essa pessoa conseguiu praticamente uma nota de corte para ir para a Ampla, inclusive, tá? Eu acho, com 77, que a maioria das notas de corte virou entre 75 e 85 no Banrisul, eu acho que foi isso. Novo Hamburgo, então, sem aprovação, ó, 28 inscritos, não conseguiram nenhum aprovado. Em Taquara, de quatro, conseguiram um aprovado com a nota 55, ó, foram cinco. Desculpa, ali, eu me passei. Charqueadas, não tivemos aprovados. Guaíba, então, 58 a nota de corte, com 13 inscritos. E Porto Alegre, 72 a nota de corte, a minha nota de corte relativamente não tão alta, né? Mas aí a gente trouxe toda a informação para você, tá? Então, como eu digo aqui, né, no canal, eu sempre tento trazer para os meus inscritos, né, a informação de uma forma, assim, que, independente do que você acreditar, se você é favorável às cotas, se você é contrário às cotas, eu trago para você aqui como que funciona, né? A gente, se eu sou contrário e vai ter cotas, eu tenho que saber como que funciona também aí a heterodificação para saber se é justo ou não a forma como eles vão proceder aí no concurso, tá? E se você é favorável, se você é uma pessoa trans que está pensando em fazer concurso público, essa é uma oportunidade também como auditor fiscal do trabalho, tá? Mas como a gente vê aqui, nós temos um grande problema quanto à questão de aprovação. Então, não é uma coisa nova que as pessoas se entusiasmem a fazer concurso, né, por ter cotas aí para trans. Então, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, eu fui o primeiro ano, eu acredito que não... Eu achei que não tivemos, principalmente, cidade interior, né, Não se tem tantos inscritos aí quanto em outras cidades maiores, tipo Porto Alegre, sim, né, é uma quantitativa grande, mas é algo aí que vai vir no concurso de auditor fiscal do trabalho e a gente vai acompanhar como que vai proceder. Não sei se vai realmente se efetivar, mas, conforme eu disse, foi repassado que, para o Direção Concursos, que quem decide isso é o órgão. Não tem nada a ver com o governo mais com o Executivo, mas com o órgão do Ministério, o próprio Ministério do Trabalho, que vai decidir aí, talvez, colocar 45% de vagas para pretos, pardos e negros e aí 2% para PCDs, 2%... não, 2% para trans, 2% para índio e 6% para PCD. Ok? Se inscreve no nosso canal, cara, vem ajudar aí, cara. Ajuda a gente a crescer o canal cada vez mais, canal informativo que fala de concurso. E, conforme eu digo para vocês aqui, a gente tenta ser mais imparcial para trazer a informação, tá bom? Grande abraço e Deus no controle sempre!